Fala galera, tudo bem? Aqui é o tio Alex de novo, tudo bom com vocês? E hoje eu tô com um vlog a pedido de alguns amigos para fazer um momento de contação de histórias E eu vou contar uma história muito rápida pra vocês, uma história bem legal, espero que vocês gostem, ok? É uma história bem bacana e é a primeira vez aqui no canal que eu faço uma contação de história E eu vou fazer uma contação de história com o que eu tiver aqui na mesa, ok? E o que eu tenho aqui na mesa? Eu tenho pregadores de roupa E algumas coisinhas bobas que ficam em mesas de pessoas, normal A história que eu vou contar pra vocês hoje chama Eu, Tu e Ele Uma história rápida, tá ok? Uma coisa bem legal aí, criançada, espero que vocês gostem Vou começar essa história Era uma vez o Eu, o Tu e o Ele Eles moravam numa rua de uma pequena cidade Uma pequena cidade mesmo, bem pequenininha Porque, olha o tamanzinho que eles são Então a cidade deles era uma cidade pequenininha Mas cada um deles vivia numa linda casinha, muito confortável com vista para o mar E no mar tinha golfinhos, peixes, e eles gostavam bastante Porém, eles moravam nessas casinhas, mas nunca tinham se visto Cada um morava na sua casinha sozinho Pensando que não tinha mais ninguém Lá cozinhando, fazendo suas coisas, né? Né eu? É, é tio Alex, exatamente Então, num belo dia Os três tiveram, é, uma ideia, né? De, por que que viviam tão tristes, tão sozinhos Poderia existir mais outros deles, por aí Mas enfim Os três tinham uma boa vida Pois nada faltavam para eles Comiam bastante Brincavam com vários brinquedos Caminhas muito fofeio Me solta Já para de me mover, rapaz Vou te colocar aqui Então eles brincavam, tinham caminhas fofinhas Todas as noites dormiam Sonhavam lindos sonhos Mesmo não tendo nada de mal nas suas vidas O eu, o tu e o ele Sentiam algo que lhes faltava Mas não conheciam a descobrir Não conseguiam descobrir Numa linda manhã de sol Eu não tenho nada aqui para fazer o sol Numa linda manhã de sol Esse aqui é o sol Numa linda manhã de sol O sol lá em cima Numa linda manhã de sol Cada um deles saiu de sua casinha Para dar um passeio Lembrando que eles não se conheciam, né? Ninguém se via Nenê, ninê, ninê Passeando Nesse belo dia, ok? E assim, pessoal O que aconteceu? Os três foram se encontrar Sabe aonde? Na beira do mar Coincidentemente Eles se encontraram na beira do mar Beira do mar Olha o golfinho Por um instante Ficaram um olhando para o outro Espantados O que é você? O que é você? E tinha mais um O que é você? Que voz é essa? Então eles ficaram lá assustados Se conversando Um olhando para o outro Sem entender Por um instante Ficaram assim Espantados Por que nunca tinham se visto antes Então os três curiosos Em saber Quem era cada um deles Começaram a falar Todos ao mesmo tempo É você É você É você Não sou eu não, pessoal A história é de vocês Então Calma, gente Para de falar tanto Senão o pessoal Não vai entender a história Que está lá em casa Vamos lá Sossega vocês aí Que eu vou continuar a história Ok? Tá Então vamos lá E falando ao mesmo tempo Agora pararam, né? Porque eu vou continuar a história Queriam saber de onde viviam Quais eram as suas brincadeiras favoritas E aí Depois de muita conversa Gargalhadas Brincadeiras Você vai lá em casa jantar Eu vou fazer um churrasco É E vai chamar eu Ou eu Ou tu Ou ele Você vai Vai chamar eu Para o churrasco Não sei Ele é muito grande Pode comer tudo Ó Não vou contar a história de vocês não Tá bom A gente te chama Então vamos lá Então de repente Depois de muitas conversas Gargalhadas E brincadeiras O eu O tu E o ele Descobriram finalmente Aquilo que lhes faltava Eles precisavam Eram de Amigos Precisavam De outros Com quem pudessem Partilhar os seus Afetos Suas conversas Suas brincadeiras Uh 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 E a partir daí O eu O tu E o ele Passaram a ser Nós Um grupo de amigos Muito unido E feliz Que agora viviam Todos juntos Brincando Em sociedade Ok Obrigado Tchau eu Tchau tu Tchau ele Agora somos nós Então vem todos pra cá A gente brinca daqui a pouco Nós três O mar também Olha que lindo Eu fui pro mar Obrigado Então é isso pessoal Não somos sozinhos Não é apenas eu Tu Ou ele Mas Todos nós juntos Vivendo uma vida Muito mais legal Com os amigos Unidos E felizes A autora desse texto É a Tânia Santos Um beijo pra ela E um beijo do tio Alex Até a nossa próxima Contação de história Ah Deixa o seu joinha Deixa o seu Tio conta aquela história Aquela do sapo Aquela da linda rosa de vinil Que é daquela Mas desse jeito doido Assim com o que você tiver Em cima da mesa Né Ah o sol Faltou o sol Que também é personagem Dessa história Aqui ó Eu tô e eles O sol E o mar Beleza Beijo do tio Alex Até a próxima Espero vocês Curtindo o canal Deixa o seu like Crianças Beijo Valeu Tchau 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 Tchau